Olá bem-vindos, antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A influenciadora, anteriormente conhecida como Matheus Mazafera de 43 anos, fez sua primeira aparição online após passar pela cirurgia de redesignação sexual e concluir sua transição de gênero, gerando grande repercussão. Após um curto período, os comentários em sua postagem foram limitados, permitindo apenas que aqueles que a influenciadora segue deixassem elogios. Entre seus amigos famosos, Maya recebeu uma enxurrada de apoio em relação à sua identidade de gênero. Maravilhosa, comentou a cantora Alexa. Perfeita, concordou Gabi Lopes. Você está ainda mais deslumbrante. Que esta nova fase lhe traga mais felicidade e autoestima, comentou a apresentadora Vivian Amorim. Maya já chegou causando. A meia escreveu Sabrina Sato, adicionando alguns emojis de coração. Você está incrível, amiga, elogiou Preta Gil. Uma verdadeira beleza, escreveu Bruna Gonçalves, esposa de Ludmilla. Absolutamente encantadora, mencionou a ex-BBB Carol Peixinho. Maya falou pela primeira vez sobre o assunto no mês passado. As especulações sobre sua cirurgia foram confirmadas em abril pelo jornalista Felipe Campos, que revelou em seu perfil no Instagram que Masafera já havia passado por procedimentos de feminização facial e colocado silicone nos seios. Em meados de abril, Maya abordou o assunto pela primeira vez em sua conta do Instagram. Às vezes desejamos poder voltar ao útero materno. Mas essa opção não está ao nosso alcance. Eu estava apenas sobrevivendo, não vivendo. No dia 2 de maio, Maya revelou seu novo nome legal, já refletindo seu sexo feminino. De acordo com Felipe Campos, Maya está planejando um documentário sobre sua transição de gênero. O perfil de Masafera no Instagram chegou a ser apagado, e a primeira postagem após a volta foi de sua nova certidão de nascimento. Obrigada por assistir Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.